São literalmente 9h50 da noite, cara, e eu tô jogando aqui Stumble Guys, véi Eu não posso fazer nenhum barulhinho, véi, nenhum barulhinho sequer Eu posso fazer nesse jogo, cara, porque senão a minha mãe vai vir aqui e vai reclamar comigo, tá ligado? Então, eu não posso fazer zoada, cara Se eu fizer zoada, a porta vai bater aí, com toda certeza eu vou levar uma reclamação na cara E o pior é que se vier um mapa que eu dou rage, cara, eu com toda certeza vou aumentar um pouco o volume Cara, vai ficar difícil, véi, eu vou acabar perdendo a noção da minha voz aí, não vai dar, cara Mano, eu vou ter que ir muito rápido, por favor, não seja eliminada aqui, eu não preciso Ai, beleza, beleza, passei pra final Ah, mano, tinha que vir logo esse mapa pra final Cara, eu vou dar rage aqui, com toda certeza, cara O pior é que não, eu tô muito bem, pessoal, eu tô muito bem, cara Meu Deus do céu, véi, pode ser que eu ganhe essa daqui, cara Pode ser, ai, não, não, beleza, beleza Tá ótimo, cara, tem um carinha atrás de mim Não vou parar pra dar soco, não, só vou direto, cara Se eu errar o soco, eu vou acabar caindo E eu não quero cair, beleza Tá tranquilo, vamos passar por aqui Tá, essa bola vai vir pra cá Mano, perfeito, primeira daqui da noite Tamo junto, classifiquei E olha só, o jogo me deu ice heights, cara Deixa eu ir pelo meio, deixa eu fazer a bolinha Fazer a bolinha Ai, quase, quase falo baixo Não, senão minha mãe entra aqui, não pode, cara Meu Deus do céu Ah, não Eu vou falar alto, véi Não posso, véi Ai, foi, tá me consumindo, cara Beleza, tá de boa Tá de boa Meu Deus Meu Deus do céu Então, olha só Super slide Super slide, eu vou esperar aqui Não, eu vou passar direto Mano, na moral, calma Vou te arrastar Eu não posso rir Eu não posso rir Se eu rir, minha mãe vai vir aqui, cara Eu não posso Meu Deus do céu, cara Nossa, que horrível Que é falar baixinho Ai, meu Deus do céu Se encostar na água Se encostar na água Se encostar na água, meus amigos Bora Bora se encostar Bora se encostar Eu vou passar se encostar, não Não, se eu voltar tudo Não Não Ah, véi Eu não posso falar alto Eu tô falando Eu tô falando alto Minha mãe não Mano, na moral Se eu passar isso daqui Eu agradeço Ai, três já foram classificados Eu não vou conseguir Ai, meu Deus do céu, cara Não, cara Não, por favor Deixa eu passar Não, faltam três Não posso falar alto Quase que eu consegui Mas foi muito quase, cara Meu Deus do céu Vamos passar pra aqui Não me dá rasteira Não me dá rasteira Porque se você me der rasteira Eu vou gritar Eu vou gritar muito, cara Então não faz isso Meu Deus do céu Por favor Que eu não leve nenhum Soque Nenhuma rasteirinha Porque senão, cara Vai dar muito ruim Pra o meu lado Minha mãe nem sabe Que eu tô jogando A essa hora, véi Minha mãe nem sabe Calma Se controla Se controla Se controla Se controla Ah, vai, mano Não foi nada É só uma bolinha Que você errou Tá de boa, cara Tá perfeito Vamos passar logo O carinha tomou Só uma rasteira Coitado, cara E eu tô falando mais alto Eu não posso, cara Eu não posso Não, não Shhh, shhh Não Calma, calma Calma que dá Calma que dá Vai de boa Vai falando baixinho Não se acostume A falar alto, Lucas Por favor, cara Não faz isso Porque senão Tu vai perder tudo, cara Meu Deus do céu Que véi Eu tô realmente Assustado, cara Acho que a qualquer minuto Minha mãe pode vir aqui Falar mal de mim, véi Falando Ah, esse menino Quase que eu tô Loco Quase Não 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 Não, eu não consigo pular Ai, meu Deus do céu Quase que eu sou eliminado ali, véi Mas foi muito quase, véi Meu Deus do céu, véi Tem que tomar cuidado Ah, não Não Shhh, shhh Não pode falar alto Não pode Não pode Cara Eu aprendi que aqui é melhor Aqui é muito melhor Cara, ele quase que me empucou, véi ali Ai, meu Deus do céu Não Shhh, shhh Meu Deus do céu, véi Amor, ó, cara Uuuu Ai, para Mas dá vontade de gritar muito Dá vontade Dá vontade de gritar com esse cara Mas dá muita vontade Ai, de fé Não fala alto Não fala alto Com, com, pelo amor de Deus Não fala Não vale a pena Não vale a pena Não Ai, meu Deus do céu Não posso, véi Não posso Ah, cara Você tá de brincadeira com a minha cara Vou fazer pelo menos essa burlinha aqui De ver onde tá o negócio Além de chegar da tá Ah, véi Eu quase consegui, cara Ai, foi muito Quase que eu consegui, véi Na moral Ai, meu Deus do céu Beleza Minha mãe tá cansada Hoje Ela saiu Ela foi Ah, não, mano Ela saiu pro mercado E ela foi dormir Tá ligado? Cedo E na moral Mano, não posso fazer Você só dá pra acordar Ela não Não posso, cara Tá, beleza Por aqui Tá tranquilo Tá Vai dar pra passar Meus amigos Vai dar Vai dar pra passar E bora que bora Tamo junto Eu ainda passei aquela Em primeiro lugar E aqui eu vou pular pelo meio Aqui eu vou pular pelo meio Não 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 faz isso Não Não faz isso, cara Chega Eu levantei a voz Agora eu não posso, cara Assim você me quebra, véi Mano Você tá Aí, tome pra você também Tome pra você, cara Isso é por ter me dado Um soquinho rasteiro Eu não sei quem foi Pra falar a verdade Shhh Não pode falar alto Não pode Tá Beleza Por aqui Tá tranquilo Tome Coitado, véi Coitado dele, mano Tá Por aqui Perfeito Tá Vamos pra final Vamos pra final, cara E ainda em primeiro lugar Tamo junto E olha pra final Que nós temos de novo O Space Race aqui, cara Dessa vez eu vou por aqui Fazer dessa burlinha É muito melhor, cara Dá pra se passar Muito mais de boa aqui Vou conseguir classificar, meus amigos Eu vou conseguir, véi Finalmente, cara Eu acho que não tem ninguém Atrás de mim É Tem um O pessoal tá muito atrás E, cara Eu tô muito hypado, cara Pra minha vitória, tá Vamos ver por aqui Perfeito Sem zoada Sem zoada Beleza Tá tranquilo Tá tranquilo Vamos passar, meus amigos Vamos passar Perfeito Tá lá, véi Tá lá Vou conseguir classificar aqui, véi Finalmente, cara Finalmente Depois de um tempinho Eu vou conseguir classificar em alguma Tá, beleza Aqui é pra direita Ou melhor pra esquerda, né E tá lá, véi Consegui classificar aqui Shhh Shhh Eu não sei como eu consegui passar aquilo Eu não sei mesmo, cara Eu só sei que eu consegui Tá ligado Tá por aqui Beleza Usar um rasteiro aqui também E agora por essa parte Tá tranquilo Tá favorável Tá bom demais Tá, vamos vir por aqui Carinha Mano, ele pegou um impulso muito Ó, ele tá jogando uma caveira pra mim Calma lá Ele não vai jogar uma caveira pra mim não Sabe por quê? Porque tomou soco Hahahaha Tomou soco E olha só Space Race O mapinha que a gente ganhou da última, cara O mapa que a gente pegou e ganhou da última, cara Aqui eu vou Aqui eu vou ficar Tomando muito cuidado Pra não ser eliminado Aquele carinha que eu dou um soco Eu tenho que ficar um pouquinho longe dele Porque se ele vier pra cima de mim Ele pode me dar um soco também Tá por aqui Vou fazer essa partezinha Tá Beleza Tá tranquilo Tá perfeito Tá muito bom de se jogar Tá beleza Por aqui agora Será que dá pra fazer essa bolinha? Não deu Ah não Eu vou voltar tudo Ai meu Deus Ainda bem que eu não voltei pro início Mas cara Eu voltei muito Eu voltei muito pra cá Ah mano O que que eu fui tentar fazer aquela bolinha? É complicada demais, cara Tá por onde é? É pelo meio Não, é por aqui Beleza Já sei que é por aqui Eu vou passar Vou conseguir classificar Mas quase que não dá certo, véi Quase mesmo Olha só pro lava rush O que temos aqui Caramba, véi Pra final esse mapa Ai meu Deus do céu Ai quase que eu caio Quase que eu caio muito daqui Nossa Peguei a vantagem Ai meu Deus Tá Beleza Nossa mano Tô muito bem Esse carinha vai tentar me dar um soco Não vai? Ele vai tentar Não vai Tá, beleza Tranquilo Ele não me deu um soco Então tá tranquilo demais E aí eu tô na primeira colocação Não posso errar agora Nessa parte Eu vou vir até por aqui Porque eu quero ganhar, véi Vou ganhar aqui Olha o que eu tô falando, pessoal Eu vou ganhar nessa parte Não tô nem aí Tá perfeito Tranquilo Cara, eu acho que eu vou conseguir classificar Não seja atingido Perfeito, cara Eu consegui Renuncleib agora E agora a gente vai Meus amigos Agora a gente vai ganhar Ok Vamos que vamos Vamos prestar atenção nesse mapa Eu não quero perder, cara Eu quero chegar até a final Consegui classificar em todos os mapinhas daqui Em primeiro lugar Não tô nem aí Tá Vamos vir por essa parte Perfeito Não vou usar rasteira aqui Porque senão eu caio no void Beleza Tá tranquilo por aqui agora? Tá tranquilo Perfeito demais Vamos conseguir classificar Tamo junto, cara E mano, Ice Heights Eu amo esse mapa, cara Eu amo demais Vamos passar por aqui pelo meio Não tô nem aí, cara Loco Deixa eu dar uma rasteira Não posso falar alto Não posso Ok Tá Tá beleza Mano, passamos em primeiro lugar aqui Passamos literalmente em primeiro lugar Oh, coisa boa, cara Perfeito demais Aí agora pro último vai ser loss de tempo Aqui eu não posso gritar, véi Tá beleza Vamos passando Tá tranquilo Cara, eu tenho que falar muito baixinho, véi Ok, pra aqui Ai, quase que eu sou atingido pelos espinhos Será que eu ainda dou um soco nesse, cara? Não, não vou dar soco nele não, cara Vou dar soco nele não Porque ele não merece Eu também tô em primeiro lugar O que que eu daria soco nele? Tá Vamos vir pra cá Perfeito, cara Perfeito demais A gente vai conseguir classificar Vamos conseguir, cara Vamos conseguir E Perfeito Classificamos Tá, agora pro flop flip E cara, agora vai dar ruim, véi Agora vai dar muito ruim Ah não, eu tava mexendo no microfone Ai, eu tava mexendo no microfone, cara Ah não, véi Por favor, gente Deixa eu passar Deixa eu passar Por favor, estambulgais Deixa eu passar aqui Perfeito, cara Nossa, mano Quase que eu fico pra trás Tava mexendo no meu microfone Pra ele ficar mais pertinho E eu acabei mexendo demais, cara Eu acabei Ah não Ok Ok Passei direto pra cá Tá ótimo, mano Nossa, velho Ah não, cara Tá Tá de boa Tá, vamos passar por aqui Por favor Que eu passe, véi Que eu passe aí Perfeito, mano Perfeito demais Vamos usar um soquinho Sai daqui Sai Ah não, jogo Tu me dá um que no climb Sério, véi Tu me dá esse mapa não, cara Beleza Tá, vem pra cá Tá tranquilo Tá tranquilo Ai Não Não Ai meu Deus do céu Tá Véi Tu me dá atrás A astra demorou pra sair A astra demorou, cara Tá Por aqui agora Tá beleza Tá beleza Ok Tá Tranquilo Beleza demais, cara Ah Não 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 Ah não, véi Você está de brincadeira Não, cara Minha porta tá batendo aqui Acho que é minha mãe Ai meu Deus do céu E aí, menino Vai dormir Já tá na hora Já passou de 10 horas Então Eu falei, meus amigos Desculpa Até mais Eu falei, meu Deus do céu Eu falei, meu Deus do céu